Se inscreva na TV Galo e ative as notificações. Leonardo Silva e Natan Silva. Um ex e outro atual zagueiro do Galo. Um com história vitoriosa e marcante, outro com o desejo de cravar seu nome no clube. Separados por 18 anos de idade, mas unidos pela identificação com a camisa alvinegra. Uma história maravilhosa, vitoriosa, de muito trabalho, de muita luta, de desenvolvimento, para que tudo que eu pudesse fazer ficasse marcado, gravado na história do Galo. Então foi muita luta, muito trabalho, muito treino, muito suor e, graças a Deus, após tudo isso, muitas conquistas. Então uma trajetória de muito trabalho, mas vitoriosa. Eu cheguei quando eu tinha 13 anos, então venho escrevendo uma história muito bonita dentro do Galo, desde a base. Então também com muita dedicação, com muito trabalho, com muito empenho. Gratidão ao clube também, por ter me formado como atleta, como pessoa. Isso foi fundamental. Então espero ainda mais crescer, conquistar grandes títulos com a camisa do Atlético. Em 2013, Léo Silva marcou o gol em final de Libertadores, sendo decisivo para o título. O Natan já estava no Galo e pôde ver essa cena literalmente dentro do clube. Eu estava no CT, estava acompanhando, então estava na torcida, né? Legal. O clube todo se mobilizou para aquele momento, então foi um dia muito marcante, assim como foi para vocês. Exatamente. Como foi para a gente, meninos também, que estavam no CT, aqueles que estavam presentes aqui no estádio. Então foi um dia que ficou para a história do Atlético. Legal. Isso foi muito importante mesmo, não só para mim, mas para o clube inteiro, para todos que acompanharam, para a torcida. É uma trave que me remete a boas lembranças. Isso foi sensacional. O maior zagueiro artilheiro tem 36 gols com a camisa alvinegra. Fez pelo menos um gol por temporada defendida pelo Galo. Natan só tem três, mas também está no seu primeiro ano como profissional. Dá para chegar nos 36? É, são muitos gols, né? Dá sim, dá sim. Então, igual ele mesmo disse, né? Com muito trabalho, então é muito importante. O zagueiro também poder fazer um golzinho é bom, mas primeiro a gente tem que defender o nosso próprio gol. Então foram gols importantes que ele fez pelo Atlético e espero também contribuir e ajudar o Atlético com muitos gols aí pela frente. Tudo que eu fiz com essa camisa foi muito importante para mim, né? Você estar nesse hall, assim, ao lado de Luizinho, Hever e outros grandes zagueiros que vestiram essa camisa, o Natan que está percorrendo essa trajetória, Alonso, o Igor Rabilo e outros tantos que já vestiram essa camisa, você poder representar algo tão significativo assim com gols, né? Que não é a primeira função de um zagueiro, é maravilhoso para mim. Não tenho vaidade nenhuma em permanecer nessa posição que outros atletas possam chegar a essa marca, porque se chegou a uma marca representativa como essa é porque algo de bom fez para o clube. Mas e nas características em campo? Será que os dois também têm pontos em comum? Eu acho que nós temos até características muito parecidas, assim, né? O Natan é um jogador muito veloz. Eu não era tão veloz, mas ele é veloz, tem muita força física, bom posicionamento, bom jogo aéreo. Eu acho que na maioria das características a gente se completa, assim, acho que até se a gente jogasse junto a gente formaria uma grande dupla de zaga. Leonardo Silva não chegou a jogar com o Natan, mas a história do nosso eterno capitão está diretamente ligada à família do mais novo. Foi com o Erle, irmão de Natan, que Leonardo Silva fez o seu primeiro jogo com a camisa do galo. Joguei junto com o Erle e hoje eu vejo a forma como o Natan trabalha, né, cara? Eles são muito parecidos, são muito similares, assim, na conduta, na forma, no posicionamento, na forma de respeito ao treinamento, aos companheiros. Então é bem legal, bem interessante poder fazer isso, essa transição, assim, de atletas e ver onde o Natan está chegando, depois de tudo que o irmão dele percorreu e das referências que ele teve e que tem hoje, né? Família Silva brilhando aí, de uma certa maneira. Foi um cara que me agregou muito na carreira também, né? Ter trabalhado ali, aprendi muito com ele. Foi um cara que sempre estava dando conselhos, sempre procurando evoluir nós mais jovens ali na época. Então foi bem positivo ali o dia a dia com o Leonardo. É uma pessoa fundamental, tem me ajudado muito, por onde eu passei ele contribuiu, então sempre tem dado os toques, dado uns puxões de orelha, o que é muito importante também para o crescimento. Com certeza. Então ele pôde fazer dupla de zaga com o Leonardo, né? Então eu não tive esse privilégio, mas estou tendo o privilégio de atuar com grandes zagueiros também, como o Hever, como o Alonso e o Igor Rabelo. Que a família Silva possa mais uma vez fazer história pelo Galo e encher a massa de motivos para sorrir e também comemorar. Ser um grande atleta, um grande jogador, um grande zagueiro, ter um futuro brilhante pela frente e que você possa conquistar não só no atlético, mas durante toda a sua carreira, por onde você passar, por onde você estiver, grandes títulos, grandes marcas, tanto pessoal como profissional, e que você dentro de tudo isso possa crescer, evoluir e aproveitar. Aproveitar aquilo que você viveu aqui dentro na base e na sua carreira profissional. E não esquecer nunca daquilo que você viveu, das suas raízes, porque em cima disso, por trás disso tudo, da carreira profissional de um atleta, vem uma família e a família que sustenta. Não existe sucesso profissional que justifique um fracasso familiar. Então a família é a base de tudo, família fora, família dentro do esporte, para que você consiga acrescentar, evoluir e conquistar tudo de melhor na sua vida. Muito obrigado, Léo. É muito bom escutar belas palavras da sua boca, então conselhos muito importantes. Então desejo muito sucesso nessa nova etapa da sua vida também, que você possa conquistar grandes feitos pelo clube, onde você estiver. É um prazer estar batendo esse papo aqui com você e espero ajudar o Atlético ainda mais e deixar o nosso nome na História Silva, uma linda história com a camisa do Galo. Valeu, irmão. Valeu que os Silvas consigam marcar muito ainda a vestir dessa camisa. Isso aí. Valeu.